Espírito Santo Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo medir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam Leve pra alguém Pra aqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Sobre o sagrado Estou sentindo Meu coração Está ferido Está ferido Estou pedindo 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 Estou pedindo